Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Qual o número de átomos em 1 mol de HCN? O HCN que é o cianeto de hidrogênio. Bom, é o seguinte, quando você tem aqui HCN, você tem o átomo de carbono fazendo uma tripla ligação com nitrogênio e uma ligação simples com hidrogênio. Saber disso não vai mudar muita coisa para a nossa questão. O que você tem que prestar bem atenção é que você tem um átomo de hidrogênio, um átomo de carbono e um átomo de nitrogênio dentro da molécula HCN. Ou seja, dentro de uma molécula, em uma molécula, você vai ter três átomos. Nesse caso aqui, para uma molécula você tem três átomos. Um átomo de cada elemento químico, um átomo de hidrogênio, um de carbono e um de nitrogênio. Você pode estar pensando, tá professor, em uma molécula eu tenho três átomos, mas a questão ela quer saber em 1 mol de HCN quantos átomos eu tenho. Saiba o seguinte, olha só, se você tem 1 mol, 1 mol é uma quantidade de matéria, tá? Se você tem 1 mol de moléculas de HCN, quantos átomos você vai ter em 1 mol de moléculas de HCN? Primeiro, em 1 mol de moléculas de HCN, quantas moléculas você tem? Você vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, porque 1 mol equivale a essa quantidade de moléculas, tá? Então, em 1 mol de HCN, você tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de HCN. Só que se em cada molécula eu tenho 3 átomos, e em 1 mol eu tenho essa quantidade de moléculas, em 1 mol quantos átomos eu vou ter? É você pegar a quantidade de moléculas que você tem e multiplicar por 3. Por quê? Nessa quantidade aqui, que seria aproximadamente 60 sextilhões de moléculas de HCN, eu tenho que ter 3 vezes mais o número de átomos, já que para cada molécula eu tenho 3 átomos. Então, você vai pegar aqui o número 6 e vai multiplicar por 3. Quanto que é 6 vezes 3? Não dá 18? Então, vão ser 18 vezes 10 elevado a 23 átomos que você vai ter dentro de 1 mol de moléculas de HCN, que são essas moléculas aqui, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, o número de átomos que você terá é de 18 vezes 10 elevado a 23 átomos. E esses 18 vezes 10 elevado a 23 átomos são átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio. Beleza, pessoal? Então, essa daqui é a resposta da nossa questão. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau!